Olá, tudo bem? Todo mundo que assiste meus vídeos sabe que eu estou careca de falar que a poupança é o pior investimento disponível e que mesmo sem cobrar imposto de renda, ela perde para qualquer outra aplicação e tem um vídeo aqui no canal, que eu já fiz há um tempinho atrás, que eu explico o motivo da poupança ter uma rentabilidade ruim comparada com as outras alternativas e porque ela sempre terá uma rentabilidade ruim. Porém, hoje eu resolvi fazer um vídeo que fala como é a rentabilidade da poupança porque muita gente nem sabe como é que calcula isso. E como o nosso canal se propõe a ajudar muitas pessoas, eu acho que esse registro deve ficar aqui para quem se interessar, é uma forma dela aprender. Eu acho também que talvez, até aqueles que já aprenderam bastante sobre investimentos, não saibam de alguns pequenos detalhes da poupança. Então vamos lá, vamos entender melhor como é que é essa rentabilidade da poupança. Bom, a rentabilidade da poupança é composta de duas parcelas. Primeiro, a remuneração básica, composta pela taxa referencial, que é a ATR, e a segunda, que é uma remuneração adicional. Essa remuneração adicional pode ser de duas formas. Se a taxa Selic Meta, que é definida pelo governo, estiver maior que 8,5% ao ano, a remuneração adicional é de 0,5% ao mês. Se a taxa Selic Meta, definida pelo governo, estiver igual ou menor do que 8,5% ao ano, a remuneração adicional é de 70% da meta da taxa Selic, mensalizada, trazida para o valor mensal, vigente na data de início do período do rendimento. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic Meta está em 13,75% ao ano. Portanto, a remuneração adicional nesse momento é de 0,5% ao mês. Lembrando que, para a pessoa física, a rentabilidade da poupança ocorre de 30 em 30 dias, na data de aniversário de cada depósito, e caso o poupador saque recursos antes do prazo, ou no intervalo entre as datas de aniversário, ele não tem a rentabilidade proporcional dos dias. Terá rentabilidade apenas nos períodos fechados de 30 em 30 dias. Isso é legal de observar, porque muitas vezes dizemos que a poupança possui liquidez diária. De fato, ela possui. Você pode sacar quando você quiser. No entanto, a rentabilidade não é diária. Logo, você tem liquidez diária, mas sem o rendimento, salvo especificamente na data de aniversário. Ou seja, é como se você fosse penalizado por não ficar o período integral. É uma liquidez, mas sem rentabilidade. Esses dias, entrou em contato comigo, pelo blog de valor, um leitor chamado Juan. Juan colocou sua dúvida lá na área de comentários de um artigo sobre a poupança e me questionou o que ele viu no site do Banco Central, mas as informações não batiam com a conta que ele estava fazendo. Então, eu vou reproduzir aqui a dúvida do Juan com um print da tela que ele linkou e me mandou. A dúvida dele foi André, eu estou vendo aqui a rentabilidade da poupança como TR mais 0,5% ao mês, porém, olhando a poupança com data de aniversário de 8 de junho de 2015, vi que a TR foi de 0,2188 e a remuneração adicional foi de 0,5%. Mas o total da rentabilidade está dando 0,7199%, e não 0,7188, que seria a soma das duas parcelas de remuneração, a básica e a adicional. Por que isso ocorreu? Juan, isso ocorre porque, primeiro, você aplica a remuneração básica, nesse caso 0,2188, e depois você aplica a remuneração adicional de 0,5%. Vou te dar um exemplo. Investimento de R$ 100 mil, rentabilidade básica de 0,2188, rentabilidade adicional de 0,5%. Igual à tela do Bacenho da sua dúvida. É a mesma conta que nós vamos fazer. Primeiro, você calcula a rentabilidade básica. Os R$ 100 mil viram R$ 100.218,80. Em cima desse novo valor, você calcula a rentabilidade adicional de 0,5%, o que vai dar R$ 100.719,90. Você pode fazer também a conta direta, R$ 100 mil vezes rentabilidade básica, vezes rentabilidade adicional, ou simplesmente, para saber a taxa, fazer a conta da rentabilidade básica, vezes a rentabilidade adicional, e terá uma taxa final de 0,179, que equivale exatamente à informação que você viu lá no site do Bacenho. Então, fica aqui o registro de como é calculada a rentabilidade da poupança. Lembrando que a TR varia, e esse 0,188 do exemplo, muitas vezes é bem menor. Mas, em todos os casos, a poupança não apresenta uma boa rentabilidade se comparada às outras alternativas de investimento, que, caso você que está vendo esse vídeo não conheça as outras, você pode conhecer aqui no meu canal e também no meu blog, o Blog de Valor. Beleza? Então, fica aí o registro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!